Olá, motociclista! Eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo irei fazer uma comparação entre os três modelos do segmento street de entrada, que mais venderam ano passado. A Honda Start 160, a Yamaha Factor 125 e a Hanjoey DK150CBS. Meu intuito com esse vídeo é te ajudar a escolher melhor um modelo, independente da marca, e que vá servir para a sua finalidade específica. Por isso, se você se interessou pelo assunto, por favor, aperte o like e se ao final do vídeo você estiver com alguma dúvida, pode ficar à vontade de me chamar lá nos comentários. Bom, motociclista, nessa comparação serão levadas em considerações quatro quesitos, ao qual ao final de cada quesito a primeira colocada ganha três pontos, a segunda dois e a terceira um. E nisso, terminada a comparação, esses pontos serão somados e assim teremos o ranking. Os quesitos a serem comparados são preço, motorização, cores disponíveis e acessórios. E te adianto para assistir o vídeo até o final, pois vai ter uma comparação extra que acredito que irá fazer toda a diferença. Ressalto ainda que existem outros quesitos a serem comparados, mas que na minha opinião não são tão importantes, como peças de reposição, por exemplo. Isso depende muito do pra que você irá usar a moto e se você irá levar só na rede, autorizada ou não. Explicado isso, vamos lá. Primeiro quesito, preço. A com menor custo das três é a Honda Start, com valor a partir de R$ 9.820. Em segundo lugar, a Factor 125, a partir de R$ 10.390. E em terceiro, a DK150CBS, com preço a partir de R$ 10.790. Segundo quesito, motorização. Os três modelos são cinco marchas com refrigeração a ar. A Start 160 tem potência de 14,9 cv, torque de 1,40, porém é apenas gasolina. Já a Factor 125 é o único modelo bicombustível, ao qual tem potência de 11 cv com gasolina e 11,1 com etanol. Já o torque com os dois combustíveis é de 1,2. E a DK150CBS possui uma potência de 11,27 cv, torque de 1,16 e também é apenas gasolina. Nesse quesito, ficou da seguinte forma. Três pontos para a Start, dois pontos para a DK e um ponto para a Factor. Terceiro quesito, cores disponíveis. Em primeiro lugar, temos a DK, com quatro cores disponíveis, que são elas. Azul. Vermelha. Preta. Laranja. Em seguida, temos a Start 160, com três cores disponíveis, que são elas. Cinza metálico, preto e vermelha. E com apenas duas cores disponíveis, a Factor 125 pode ser comprada na cor vermelho metálico ou preto sólido. Quarto e último quesito, acessórios. O painel dos três modelos é em LED, mas foi um diferencial para a Factor, pois possui marcador de marchas. Nenhuma das três possui iluminação em LED. Todas as três têm sistema de freio combinado. A capacidade do tanque da Factor é de 15,7 litros, a Start de 14,6 e a DK 12,5. Somente a DK vem com cavalete central de série. Tanto a Factor quanto a DK possuem freio a disco na roda dianteira e em rodas de liga leve, enquanto a Start é apenas a tambor e rodas raiadas. E um último detalhe, que não é bem um acessório, mas acaba sendo. É a questão do cabo de acelerador A e B. Tanto a Factor quanto a Start possuem esse sistema, enquanto a DK é apenas um cabo. Dessa forma, nesse último quesito, a classificação ficou o seguinte. Em primeiro lugar, a Factor, pois ela possui freio a disco na roda dianteira, cabo de aceleração A e B e tanque com maior capacidade de combustível. Empatadas em segundo lugar, a DK, pois possui cavalete central de série e freio a disco na roda dianteira e a Start, pois como diferencial nesse quesito, possui cabo de aceleração A e B e tanque com maior capacidade do que a DK. Explicado e comparado os quatro quesitos, ficamos com a seguinte classificação. Em primeiro lugar, a Honda Start, com 10 pontos. Em seguida, a DK 150, com 8 pontos. Em terceiro, a Yamaha Factor 125, com 7 pontos. Mas há algumas ressalvas a se fazer. O maior defeito, na minha opinião, da Start 160 é por não ter freio a disco na roda dianteira, o que pode ser promedeciado instalando um kit de freio a disco dianteiro, que custa em média R$ 650, mais a mão de obra. Ou ainda, a Fan 160, com roda de liga e freio a disco, por mais R$ 1.210. Já o maior defeito da Factor, que na minha opinião é a sua potência, com mais R$ 1.000, você pode adquirir a Factor 150 com mais uma opção de cor. Já pra mim, o maior defeito da DK é o seu preço, porque o seu diferencial, que é de ter freio a disco na roda dianteira, rodas de liga e cavalete central, acaba sendo deixado de lado frente à diferença de R$ 970 da Start, ao qual com essa diferença você consegue colocar freio a disco até na roda de trás da Start, pois o kit freio a disco traseiro custa em média R$ 650, ou seja, com R$ 1.300 mais a mão de obra, você coloca freio a disco na Start, na roda dianteira e na roda traseira. Resumindo, devido aos quesitos abordados e na minha opinião, vale mais a pena comprar a Start 160. Não estou aqui querendo desmerecer nem engrandecer nenhuma marca, e que fique bem claro, nenhuma delas está patrocinando o vídeo e nem queria que estivesse, ou senão eu não poderia dizer realmente a minha opinião ou intenção de te ajudar a escolher o melhor modelo para sua necessidade específica. Espero com toda a sinceridade que tenha conseguido ao menos um pouco a te ajudar a escolher melhor. Por isso, te peço que compartilhe esse vídeo para que mais motociclistas e futuros motociclistas possam ficar sabendo dessas informações que acabei de compartilhar com você. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!